Olá, meus queridos, espero que estejam a ter um bom feriado. Como conseguem ver, tenho aqui a minha irmã. Olá! Podes-te apresentar, é a Cláudia. Acho a toda a gente. Como conseguem ver, pelo título do vídeo, vamos fazer um desafio, que é o 3-Minute Make-up Challenge. Ou seja, vamos tentar maquilhar em 3 minutos. Coisa que é impossível, tem que ter que demorar para em meia hora. Eu acho que vou conseguir, eu acho que vou conseguir. Tu também demoras um bocadinho. Não tanto como tu. Vamos lá ver. Então, vamos lá começar. A minha irmã não está muito de acordo, porque eu já meti a base na mão, porque eu tenho que fazer uma mistura. Batota! Não é nada batota, por isso eu vou usar um segundo, mas só um, não lhe dou mais nenhum, para ela começar. Está bem? Por isso, já tenho aqui as horas, aqui, vou contar aqui 3-Minutos e vamos começar. Então, peraí, que eu estou a descoberto. Quando eu começo a começar, vai, peraí. Começou? Ai, meu Deus! Ok, Cláudia, isto já perdi 1-Minuto. Está bem. Estou aqui a misturar a maquiagem, ai meu Deus. Ai, isto está tão claro. Vamos lá com a tua bola. Estou demasiado. Cláudia, explica. O que é que vais fazer para o look de hoje? O look mais natural possível. Eu acho que vou... Ai, eu estou misturando aquela spray base. Eu acho que vou fazer um look para a noite, que vai muito trabalho. Olha, isto não tem nada a ver com a minha tonalidade de pele. Para a cima, isso é descoberto a todos. Mas vão ter que aguentar com esta face. Agora, eu até vou utilizar as mãos. Já ia, já ia dormir. Fiz espelho. Tu ainda estás a fazer a base. Então, pronto. É, Indra. Já me sinto melhor. Já fiz esta base. Não, ainda não. Mas está quase. Ai, meu Deus. Eu não tenho mais deficiente na casa. Esperaí, já vá longe. E 1-Minuto? Já passou o minuto? 1-Minuto? E não se eu vou na base? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ok, pó. Pó. Ok, agora vou utilizar a minha pó matificante. Utilize o bag do Makeup Factory. Eu acho que vou utilizar espelho. Estou a ver. Agora vou utilizar o meu bronze. Anda, bonjour. Estou a dar um pó matte? Eu nem vou puxar as caixas. Mas para o blush, da Selic, como conseguem ver, fluorescente. 1-Minuto e meio. Estás a usar? Ai, tem que mexer as sobrancelhas. Ai, eu vou toda a minha pincel. Já parece que eu não estou aqui. Ai, o meu blush. Cláudia, não me beiras. Ai, eu não cuido de mim o meu blush. Olha, o meu blush vai exagerar. Deixa eu lá. Ai, ai, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso? Ai, eu nem me disse bronzeador nem nada. Olha, o blush natural. Opa, eu demoro tanto tempo a fazer as sobrancelhas. Eu acho que isto está a ficar uma porcaria. Eu acho que eu nem vou fazer as sobrancelhas. Não, isto é batota. Viram? Eu estou a fazer mais do que ela. Eu não disse que ia fazer um look natural. Por isso ela não tem que reclamar. Olha, já vai exagerar as sobrancelhas. Olha, já vai exagerar as sobrancelhas. Olha, por isso isto está horrível. Ok. A glória, tu estás me a fazer morrer, sabe? Vai exagerar. Vai exagerar. Vai exagerar. Vai exagerar. Vai exagerar. Eu juro que te mato. Ai. Ai, meu Deus. Ai, isto é... Eu não meti base nada bem. Ai. Oh pai. Eu vou pensar que ia fazer um look. Olha, já me contei. Estouzando. Ai, olha o cabelo. Olha, eu nem montei nada nos olhos. Vou para a riba. Quanto é que vale? Não, 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 não. Está a acabar. Está a acabar. Não. Eu ia ter que ir pôr nos óbios. Acabou. Acabou. Eu não tenho blush, não tenho nada. Eu também tenho que nem equipar de tais Meu Deus Ok, vocês têm de decidir quem é que é eu Eu acho que foi eu Eu acho que até consegue ser eu Eu tenho rímel, eu tenho blush, eu tenho palme Eu também tenho rímel, eu tenho pó, eu tenho palme Eu tenho bronzeador, tu não tens, tu tens blush Por isso nós trocámos E eu comecei o segundo depois E eu até misturei mal a cor da base Por isso, bem, como conseguem ver isto, não correu lá muito bem Muito bem, mas vai ficar a vossa descrição Para poder escolher quem acho que é eu Espero que tenham gostado deste vídeo Se quiserem podem subscrever o meu canal Podem-me seguir no Facebook, podem seguir no meu blog Que é raparigoçalos.blogspot.pt Pode repetir, raparigoçalos.blogspot.pt Espero que tenham um bom fim de semana e beijinhos Tchau Olá meus queridos, espero que estejam a ter um bom friar E como consegui ver Olha, começa de novo O que é que foi? Eu não estou... Eu estou fora Olá O primeiro make-up challenge Enganei Olá meus queridos Então, podes dizer olá? Tipo, tu tais de fazer assim com a cabeça Olá meus queridos Olá Ainda não vou falar disso Olá meus queridos Olá meus queridos Depois da tratada não foi Olá Para Para Pera Pera aí Pera aí Pera aí Vou começar agora Olá meus queridos Agora eu ia Não já meti E foi boa e fala assim Tu faz mal meus coisinhos Tu não vais a contar Mas estava bem Eu já meti as minhas vacas 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 Eu estou tipo a de Miguelha Eu não me rio no final do Vamos lá começar Vais ficar séria Então faz Vamos lá começar Não Cláudia Eu não vou cortar só para te meter Vamos lá começar Cláudia Fica mal Cláudia Tenho edição Fica mal Vou ficar eu assim Não Cláudia Porque é um corte Bye bye Este vídeo é tío Até a próxima